Super faturamento na SEB, a Polícia Civil vai às ruas contra esquema de propina em troca de fornecimento de energia elétrica. Salário mínimo, índice que embasa reajuste anual, fica maior que o esperado pelo governo e Bolsonaro afirma que há brecha para aumento. O anúncio pode sair ainda hoje. Beijo gay, soldados da PM publicam foto com companheiros do mesmo sexo e comentário de um coronel leva ao Ministério Público a investigação de homofobia. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. A gente começa o Banho de Cidade de hoje falando sobre uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil na SEB. Servidores e ex-funcionários são investigados em um esquema de propina em troca de fornecimento de energia elétrica. A Camila Lopes tem mais informações. Três servidores públicos que atuam na SEB foram presos temporariamente na manhã de hoje, durante a segunda fase da Operação Apathe, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que funciona há aproximadamente 10 anos dentro da companhia elétrica. Um dos presos ocupava o cargo de coordenador do centro de operações, já outro era responsável por desviar materiais como uniformes, lacres e relógios e uma mulher, lotada no posto do Na Hora, no Gama, fazia alteração da titularidade das contas de energia que tinha como objetivo evitar o corte de luz por falta de pagamento. Foram cumpridos ainda seis mandados de busca e apreensão na SEB e nas casas dos suspeitos. A reportagem completa você confere no Bande Cidade, segunda edição, que começa às 10 para as 7 da noite. E a SEB disse em nota que está apoiando a operação para que sejam descobertas fraudes e outras práticas contrárias ao interesse da companhia. Finalizou falando que o valor do desvio investigado ainda não foi contabilizado, mas a gente vai falar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Olá, boa tarde. Quando se fala dos problemas da SEB, muita gente lembra do processo de privatização. Vai sair esse ano ou não vai, Cláudio? Tem que sair esse processo e é urgente que saia. Hoje já houve uma primeira reunião, a primeira reunião bem objetiva no sentido da privatização da SEB, uma reunião da SEB com o BNDES, que é o banco ligado ao Ministério da Economia, que vai coordenar o processo de leirão de privatização e o consórcio de empresas que se habilitaram a participar de tudo isso. Esse processo foi aflagrado hoje e a gente espera que ainda este ano a SEB venha a ser privatizada. Até porque os instrumentos privados de controle são muito mais eficazes. Toda estatal é ineficiente, toda estatal dá prejuízo, toda estatal não tem compromisso com o resultado. Porque, olha, seja qual for o resultado, o que é deles está sempre garantido. Por isso que na SEB também há outras coisas que precisam ser investigadas e combatidas, não é, Rodrigo? Como, por exemplo, os altos salários. O engenheiro da SEB ganhar ou receber 300 mil reais em apenas um único mês, isso deveria ser caso de polícia ou, pelo menos, caso de boa gestão. Vou aproveitar, claro, para falar de outro serviço público do transporte. Tem aumento das passagens de ônibus e metrô, começou a valer esta semana e começa também esse aumento a gerar reações. Hoje pode ter protesto ainda no fim do dia e ontem deputados distritais pediram ao GDF a suspensão do reajuste. O Ministério Público de Contas também quer explicações sobre como foi definido o aumento de 10%. No texto, o Ministério Público de Contas solicita ao governo do Distrito Federal cópias do processo e dos estudos realizados para definição do valor do reajuste. O Ministério quer saber ainda se o tema foi debatido no Conselho de Mobilidade da Capota. Além da reação do MPC, a medida gerou debate entre os deputados distritais da oposição que se reuniram para discutir a situação. Por meio de ofício, eles pediram suspensão do reajuste das passagens de ônibus. O documento da Câmara Legislativa foi encaminhado para o Palácio do Buriti. Os parlamentares também anunciaram um grupo de trabalho sobre o assunto que começa amanhã com representantes da sociedade civil. O reajuste foi autorizado em decreto assinado pelo governador em exercício, Paco Brito, na semana passada. O aumento é de 10% e agora quem anda de ônibus tem que desembolsar em média R$ 2,75 e R$ 5,50 no caso do metrô. Enquanto há esses debates, líderes do movimento Passe Livre marcaram para hoje uma manifestação. A convocação foi feita nas redes sociais e pede para o governo voltar atrás no reajuste. Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade disse que a Câmara Legislativa é um poder autônomo e pode fazer qualquer solicitação ao Poder Executivo, mas não informou se vai atender ou não a solicitação dos parlamentares. Cláudio Humberto, ontem você trouxe aqui a questão das gratuidades. Qual o impacto disso no preço da passagem? É central, né? A gratuidade impacta no custo da passagem. O GDF gasta mais de R$ 700 milhões por ano para indenizar os ônibus pelo transporte gratuito de estudantes, de idosos, de pessoas portadoras de deficiência, categorias de profissionais, policiais, civis, militares, enfim. Tem um monte de gente que viaja de graça e adivinha quem paga? Quem está do lado pagando aqueles R$ 2,75. A passagem é tão cara porque, afinal de contas, não existe passagem de graça. Alguém tem que pagar. E quem paga é exatamente o cidadão que paga a tarifa cheia. Aquele que paga a tarifa através do seu vale de transporte ou com dinheiro mesmo, né? É preciso rediscutir isso e com urgência, não é, Rodrigo? Porque essa é um saco sem fundos. O GDF não tem mais condições, claramente, de bancar uma despesa desse tamanho. Os deputados e os senhores do Ministério Público de Contas, eles deveriam, mas sobretudo os deputados, deveriam se lembrar disso, do que compõe a tarifa de ônibus quando eles apresentarem projetos demagógicos estabelecendo gratuidade para a categoria do setor público. Vou falar aqui de uma notícia chocante. Uma jovem de 18 anos foi morta pelo namorado dentro de casa em Samambaia. Leonardo Pereira, de 31 anos, disse que estava brincando de roleta russa e acabou atirando na cabeça da própria companheira na manhã desta terça-feira. O caso foi registrado como feminicídio e, se confirmado pelas investigações que começam agora, será o segundo deste ano. A rua do Conjunto 25, da quadra 425 de Samambaia, amanheceu cheia de curiosos. Todos acompanhavam a perícia que estava sendo feita pela polícia na Casa 25, local em que Gabriele Miranda, de 18 anos, foi morta pelo namorado Leonardo Pereira, de 31 anos. De acordo com a polícia, o crime, que foi registrado como feminicídio, é resultado de uma roleta russa. O próprio autor do disparo foi quem chamou a polícia por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira. Quando a gente chegou, o suspeito lá, ele mesmo efetou a ligação no 190 se entregando, ele abriu o portão, ele estava só de bermuda, deu para ver sinais aparentes de embriaguez, muito alterado, estava bem desesperado e ele já foi logo se entregando, não resistiu à prisão não. Informou que ela estava na sala, levou a gente até o cenário lá. No entanto, testemunhas não acreditam na versão dada por Leonardo à polícia. De acordo com relatos de pessoas que não quiseram gravar entrevista, o relacionamento, que durou 3 anos, foi marcado por violência. Gabriele era agredida constantemente pelo namorado, que colecionava passagens pela polícia. Passagem de tráfico de droga, furto, porte ilegal de arma de fogo, Maria da Penha também, violência doméstica. Leonardo foi preso em flagrante e levado para a 26ª Delegacia de Polícia. Este é o segundo crime do tipo registrado em 2020. O primeiro feminicídio foi na Canangolândia. Larissa Maciel, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de uma tenda de uma igreja evangélica da cidade. Neste caso, até agora, ninguém foi preso. E agora, a Renata Dourado tem... Seguidinha, a gente vai trazer mais informações aqui com a Renata Dourado, com uma notícia importante para você. Agora, vamos falar aqui de salário mínimo, que pode aumentar ainda hoje, mas logo depois do intervalo. Então, não saia daí. O verão está aí e com ele, algumas doenças típicas do calor, como o pano branco, pois é também conhecida como micose de praia, que é causada por um fungo que impede a pele de produzir melanina, o que leva às manchas brancas pelo corpo. Mas quem vai explicar melhor é a dermatologista Bárbara Ozel, que está com a gente hoje. Doutora, obrigado pela tua presença no Banho de Cidade. Obrigada, Gabriel. Essa é uma doença do verão, né? A gente vê muita incidência nessa época do ano e muita gente quer saber, doutora. Está se preparando para a praia já? Tem como evitar o pano branco? Tem como evitar. Na verdade, assim, é uma micose que pode ocorrer durante todo o ano. A incidência é maior durante o verão por causa das condições. O calor, o aumento da sudorese, a umidade, fazem com que apareça mais durante o verão, mas não é específica do verão. É muito importante as pessoas que têm predisposição para ter pano branco, porque tem uma questão da imunidade também de cada indivíduo, que elas evitem, por exemplo, tecidos muito quentes, tecidos sintéticos, que elas que já sabem que têm uma predisposição para pano branco tenham algumas medidas, como, por exemplo, o uso de antifúngicos antes de ir para a praia, que elas usem alguns tipos de sabonete, de shampoo, porque elas podem diminuir a chance de ter o pano branco quando elas vão se expor a esses ambientes que predispõem à micose. Agora, contra a endomicose, doutora, muita gente quer saber também, precisa evitar de ir à praia? Pode passar outra pessoa ou não? Não, o contágio de uma pessoa para outra não existe, é muito, muito raro. Precisa que a outra pessoa também tenha baixa imunidade. O mais comum é que a pessoa tenha o pano branco por causa da própria imunidade, que ela tenha aquela facilidade de pegar o pano branco várias vezes. Então, ela não precisa se preocupar de não ir para a praia, mas ela pode se tratar antes e manter esse tratamento durante esse período em que ela vai ter uma exposição maior a esses elementos que eu falei que predispõem à contaminação. Agora, contra aí, doutora, quanto tempo de tratamento, quando tem que procurar um médico, qual é o sinal, assim, que alerta, tem que procurar um especialista? Sempre tem que procurar um médico, né? As manchas podem ser brancas, podem ser acastanhadas ou avermelhadas. E, na verdade, esse fungo todo mundo tem na pele. É um fungo que a gente chama de comensal, ele não causa doença a princípio. E essas condições é que vão favorecer a proliferação desse fungo e ele vai, então, causar a doença. Então, quando o paciente nota os primeiros sinais das manchas, ele já deve procurar o dermatologista e começar o tratamento, que é muito simples. Pode ser só com um creme tópico ou com um remédio oral. Vai depender de cada caso. E para aproveitar o tema e dar uma dica aqui para o telespectador, que está se preparando para ir para a praia, pegar um solzinho, sempre protetora solar, né, doutora? Sempre protetor solar, protetor solar é fator acima de 30. Lembrar do chapéu, lembrar do sombreiro, lembrar do óculos. Então, a proteção solar não deve ser só o fator de proteção tópico, deve ser também o fator físico, o fator mecânico, né? Lembrar das crianças, que devem estar protegidas também. Tá certo. Então, fico alerta para todo mundo. E bom verão a todos. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Banho de Cidade. Olha, o governo promete anunciar amanhã um pacote de medidas para reduzir a fila de espera no INSS. O sistema não está acompanhando as mudanças da reforma na Previdência, o que vem gerando um atraso em todo o país. Mais de 1 milhão e 800 mil pessoas esperam respostas sobre pedidos de aposentadoria, licença maternidade e auxílio doença, por exemplo. O atraso ocorre, em grande parte, por questões técnicas. É que o sistema usado para gerenciar esses pagamentos teve de ser ajustado às novas regras para o cálculo das aposentadorias, aprovadas na reforma da Previdência. O secretário especial, Rogério Marinho, vai anunciar na quarta-feira um conjunto de medidas para zerar a fila. O INSS estima em cerca de seis meses o tempo necessário para normalizar o serviço. Mas a equipe econômica quer reduzir esse prazo. Isso é um processo, desde segunda-feira passada, que a gente está trabalhando, porque tudo envolve orçamento, estrutura organizacional. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de conversar internamente e buscar o respaldo técnico e jurídico. Por lei, o INSS tem 45 dias para analisar os pedidos de aposentadoria, mas o prazo não tem sido cumprido. Na semana passada, o Instituto ampliou a força-tarefa criada em 2019, com remanejamento de pessoal e contratação de funcionários terceirizados para tentar agilizar os atendimentos. E por falar em INSS, está no Diário Oficial de hoje o reajuste de 4,48% para aposentados e beneficiários que recebem acima do salário mínimo. Com aumento, o teto do INSS passa de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06. E pela legislação federal, o reajuste do benefício para aposentados e pensionistas deve ser definido pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano anterior. E o índice fechou 2019 em 4,48%, um pouco acima do que previa o governo federal, que calculou o reajuste com base na previsão de 4,1%. Essa mesma lógica deve aumentar também o valor do salário mínimo. E ao invés de R$ 1.039,00, o valor pode chegar a R$ 1.045,00. O ministro Paulo Guedes deve autorizar o reajuste do salário mínimo até o fim do dia. Daqui a pouco, ele se reúne com o presidente Jair Bolsonaro, que disse hoje cedo, saindo da Alvorada, que há margem para o valor maior. Cláudio Humberto, a gente falava um pouco do problema do INSS, está dando muita dor de cabeça nesse início de ano. É nos atrasos, é indesculpável que o governo, que passou o ano lutando para aprovar a reforma da Previdência, não tenha cuidado disso. O secretário de Previdência, que é um grande especialista no assunto, foi o camisa 9, digamos assim, do presidente Bolsonaro, no time do presidente Bolsonaro, para aprovar a reforma da Previdência. Ele não podia cometer esse erro, um erro que, afinal de contas, prejudica muita gente. São muitos pedidos negados, liminarmente, sem grandes explicações e, portanto, injustiças são cometidas. E tem aqueles outros pedidos que se acumulam aos milhares, sem que a Previdência tenha condições de avaliá-los. Vamos falar de um assunto que está mexendo com as redes. Beijo gay, informatura da Polícia Militar do Distrito Federal, no fim de semana, está dando muito o que falar. É que um áudio atribuído a um coronel da reserva virou uma investigação de crime de homofobia, lá no Ministério Público. Essa foto virou o centro de uma polêmica nas redes sociais. Dois soldados, um homem e uma mulher, que comemoravam a formatura na Polícia Militar do Distrito Federal, tiraram a foto beijando os respectivos companheiros, do mesmo sexo. A imagem foi parar nas redes sociais, tirando comentários contra e a favor. Até que um suposto coronel da reserva, que não teve a identidade revelada, resolveu mandar um áudio para um grupo de WhatsApp. Ele critica a foto e chega a dizer que a demonstração de afeto é uma avacalhação. Aquela avacalhação, aquela frescura ali poderia ser evitada. É lamentável a gente ver que as pessoas, nesse caso específico, pessoas cultas, que deveriam saber como se portar, poderiam continuar com a vida deles, mas sem afrontar a nossa corporação. Se vocês chegarem em qualquer uma das três forças armadas, existe essa figura, o homossexualismo. Mas eu nunca vi um piloto de caça que se exponha como gay. Gay, ele pode ser o tanto que ele quiser, mas que se exponha enquanto fardado. A declaração provocou reações. A Polícia Militar disse que se trata de uma opinião pessoal, mas mesmo assim vai analisar os áudios. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa pediu uma investigação e o Ministério Público já está no caso, que vem sendo tratado como homofobia. Diante da repercussão, um dos soldados da foto postou um agradecimento na mesma rede social, onde a imagem foi publicada, e pediu para que o que chamou de discurso de ódio não seja respondido com mais ódio. E agora a Renata Dourado tem um recado importante para você. Eu tenho um monte de coisa legal para falar hoje, principalmente para quem mora aqui no Distrito Federal, porque está acontecendo aqui, bem pertinho da gente. São as obras e os programas do governo federal que estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Para quem precisa de atendimento médico, por exemplo, tem o Saúde na Hora, com horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 489 mil pessoas. E ainda tem as novas unidades do SAMU. É mais rapidez no atendimento de emergência. E olha só que legal, para as escolas públicas de educação básica, tem o Educação Conectada, que oferece acesso à internet de alta velocidade. Já são mais de 218 mil alunos beneficiados em todo o DF. É muita notícia boa. E vocês podem ter certeza de que isso é só o começo. Vem muito mais por aí. Aqui é Distrito Federal. É uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. E quem circula pelas Asas Nortes também, a Asa Sul, tem visto que as tesourinhas viraram canteiros de obras. E o cenário que já dura dois meses deve levar pelo menos mais um para mudar. Tem gente que reclama dos transtornos, mas é possível mudar alguma coisa sem nenhuma dose de paciência. É impossível, aliás. A gente está falando aqui das tesourinhas com mais de 50 anos que passam por reforma pela primeira vez. E o governo está investindo 8 milhões de reais. Quatro conjuntos de tesourinhas na Asa Sul e na Asa Norte estão assim, interditados para obras. Os tapumes ocupam o espaço dos carros para que o serviço siga todo o vapor. Só que a obra trouxe alguns transtornos e pegou alguns moradores de surpresa. Hoje, por exemplo, eu saí para consertar uma impressora. Eu pretendia ir num endereço na Asa Sul que eu conheço. De repente, o retorno para onde eu queria pegar não foi possível. Aí eu acabei vindo para a Asa Norte. Atrapalha porque você vai aqui na superquadra que é fechada, você tem que dar a volta inteira. Então é muito. O Ronassim mora na quadra 107 Norte. A tesourinha da região é uma das interditadas. Ele conta que precisou mudar a rotina depois do início das obras, mas entende que o serviço é necessário. É um transtorno para a população. Todos nós temos que fazer caminhos alternativos, mas é um mal necessário. O comércio também tem sofrido com as mudanças. Parou o movimento, aí também os carros também não fazem mal o retorno por aí. De acordo com a Nova Cabe, essas primeiras tesourinhas que estão em obras vão levar pelo menos mais 30 dias para serem concluídas. A expectativa é que até o fim deste ano, todas as 96 tesourinhas sejam restauradas e recebam reforço estrutural. Nosso contrato que nós fizemos com a empresa que venceu a licitação, que são dois lotes, é que até o final do ano, as 96 tesourinhas estejam restauradas e sejam todas entregues para que sejam usadas da melhor forma possível pelas pessoas que ali transitam. Apesar das tesourinhas serem um dos trechos que mais sofrem com alagamentos, a obra não envolve o serviço de drenagem. Essa parte ainda está sendo analisada pela Nova Cabe. Nós vamos identificar todas as galerias de redes pluviais do Distrito Federal para que a gente possa ter uma manutenção e uma melhor conservação dessa malha de rede. Obviamente que nessas tesourinhas, algumas delas, nós já estamos fazendo mais bocas de lobo para diminuir a quantidade de água que corre debaixo das tesourinhas. Para recuperar as estruturas de mais de 50 anos, as obras vão custar cerca de 8 milhões de reais. Lá, Jumberto, é ruim com a obra, mas pior se não tivesse obra, né? Eu não acho ruim, não, assim, eu acho muito bom, eu acho animador, né? A gente passou um período aqui em Brasília, um longo período que você não via os caras pintando meio fio, né? Agora não, agora pelo menos a gente está assistindo a essas obras aí de restauração das tesourinhas, que é uma coisa que a cidade reclama há meio século, né? As pessoas agora estão reclamando porque de uma obra que está resolvendo um problema sério da cidade, né? Aquelas tesourinhas emporcalhadas, detonadas, com o revestimento caindo, caindo sobre os carros, sobre as pessoas. Eu acho que essa obra é uma obra para ser celebrada, é uma obra para ser comemorada, né? Mas é claro que o transtorno, né? Pegar aquele retorno que não estava previsto, tudo isso causa mesmo algum incômodo, mas o importante mesmo é que o problema será resolvido. E a seguir, hoje é o último dia para a confirmação da matrícula na rede pública do DF. O Banco de Idade está voltando já! Hoje é o último dia para pais e responsáveis confirmarem a matrícula na rede pública de ensino do DF. E a Secretaria de Educação disse que quase 60% das matrículas ainda não foram efetivadas. Quem não conseguiu uma vaga agora passa a ter chances nas remanescentes, a partir do dia 21. Renata estava com a documentação obrigatória em mãos para finalizar a matrícula da filha. Na escola Elefante Branco, na Asa Sul, a espera na fila era de no máximo 5 minutos. Vim fazer a matrícula, último dia, né? Porque ela tinha feito cirurgia e eu não consegui vir antes. Daí chegando aqui estava, está tranquilo o movimento. O prazo para efetivação de matrículas termina às 5 horas da tarde. A diretora de oferta educacional lista os documentos que precisam ser levados para a escola. Original e cópia do documento do pai ou do responsável legal, da mãe, no caso de maior de idade, do próprio estudante. Documento pessoal do estudante. Caso o estudante já tenha estudado em alguma outra unidade, deprove o histórico escolar também. Na primeira fase de efetivação, 39 mil pessoas se inscreveram pelo site da Secretaria de Educação. Nós estamos em torno de 40%. Por isso que a gente está pedindo que os pais responsáveis compareçam à escola para fazer essa efetivação. Quem por algum motivo não conseguir fazer a matrícula nesta terça-feira vai poder contar com as vagas remanescentes. O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro. As vagas remanescentes, a gente abre a inscrição dia 21, vai até o dia 23, com a divulgação do resultado dia 4 de fevereiro, após as 18 horas. Finalmente começaram a chegar as doses da vacina pentavalente. A Secretaria de Saúde recebeu 15 mil unidades e as outras 15 mil vão estar disponíveis em tempo hábil, segundo o Ministério da Saúde. Ao longo dessa semana, os estoques das salas de vacinação do DF vão ser reabastecidos. Mesmo assim, a quantidade disponibilizada pelo governo federal ainda não é suficiente. Seriam necessárias cerca de 40 mil doses da pentavalente para atender toda a demanda. A vacina é aplicada em bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. E quem trabalhou pelo menos um mês em 2018 com carteira assinada e recebeu até dois salários mínimos tem direito ao abono salarial. Prazo para o saque do valor começa na quinta-feira que vem. E basta ir às agências da Caixa ou do Banco do Brasil e vão ser cerca de 16 bilhões de reais para mais de 21 milhões de trabalhadores. Pra saber o valor e se você tem direito, faça uma consulta no site caixa.gov.br barra pis ou bb.com.br. E aqui na Banho de Cidade, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. Então mande pra gente no nosso WhatsApp o 99976-9204. O Banho de Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio de e-meia. Tchau. Tchau.